Elaboração de livro em áudio por Cristiane Batista para propósito de instrução, se inscreva, deixe seu gostei, obrigada. Sobre a Psicanálise, 1913-1911 Sigmund Freud Nota do editor inglês A presente tradução inglesa é uma versão modificada da publicada em 1913. No começo de março de 1911, Freud recebeu um convite do Dr. Andrew Davidson, secretário da Sessão de Medicina Psicológica e Neurologia, para enviar um artigo a ser lido perante o Congresso Médico Australasiano, que se deveria reunir em Sidney em setembro daquele ano. Ele enviou o artigo em 13 de maio, foi devidamente lido e posteriormente publicado nas atas do Congresso, juntamente com artigos, também sobre assuntos psicanalíticos, da autoria de Jung-Hevlock Ellis. Nenhum texto alemão pode ser achado, mas parece improvável, a partir de evidências internas, que a versão publicada possa ter sido escrita pelo próprio Freud em inglês. É mais provável que tenha sido traduzida de um original, alemão, possivelmente na Austrália. Não parece haver razão específica, portanto, para ater-se ao texto publicado, e, por conseguinte, efetuamos nele algumas ligeiras modificações terminológicas e estilísticas. Sobre a psicanálise Em resposta à amistosa solicitação do secretário de sua sessão de Neurologia e Psiquiatria, aventuro-me a chamar a atenção deste congresso para o tema da psicanálise, que está sendo extensamente estudada, na época atual, na Europa e nos Estados Unidos. A psicanálise constitui uma combinação notável, pois abrange não apenas um método de pesquisas das neuruses, mas também um método de tratamento baseado na etiologia assim descoberta. Posso começar dizendo que a psicanálise não é fruto da especulação, mas sim o resultado da experiência, e, por essa razão, como todo novo produto da ciência, acha-se incompleta. É viável a todos convencerem-se por suas próprias investigações da correção das teses nelas corporificadas e auxiliar no desenvolvimento ulterior do estudo. A psicanálise começou com pesquisas sobre histeria, mas, com o decorrer dos anos, estendeu-se muito além desse campo de trabalho. Os estudos sobre a histeria, de autoria de Bruar e Minha, publicados em 1895, foram os primordios da psicanálise. Eles seguiram o rastro do trabalho de Charcourt sobre histeria traumática, as investigações dos fenômenos da hipnose efetuadas por Liebelth e Barnheim e os estudos de Janette sobre os processos mentais inconscientes. A psicanálise logo encontrou-se em nítida oposição com as opiniões de Janette, por a, declinar de remontar a histeria diretamente à degeneração hereditária congênita, b, oferecer, ao invés de mera descrição, uma explicação dinâmica baseada na ação recíproca das forças psíquicas, e, c, atribuir a origem da dissociação psíquica, cuja importância fora reconhecida também por Janette, não há uma falha de síntese mental resultante de incapacidade congênita, mas sim há um processo psíquico especial, conhecido como repressão, verdrangung. Foi conclusivamente provado que os sintomas histéricos são resíduos, reminiscências, de experiências profundamente comovedoras, afastadas da consciência cotidiana, e que sua forma é determinada, de maneira que exclui a ação deliberada, por pormenores dos efeitos traumáticos das experiências. Segundo este ponto de vista, as perspectivas terapêuticas residem na possibilidade de livrar-se desta repressão, de modo a permitir que parte do material psíquico inconsciente se torne consciente e privala assim de seu poder patogênico. Esta visão é dinâmica, na medida em que encara os processos psíquicos como deslocamentos de energia psíquica que podem ser medidos pelo valor de seu efeito sobre os elementos afetivos. Isto é muito significativo na histeria, onde o processo de conversão cria os sintomas pela transformação de uma quantidade de impulsos mentais em inervações somáticas. Os primeiros exames e tentativas psicanalíticas de tratamento foram feitos com o auxílio do hipnotismo. Posteriormente, este foi abandonado e o trabalho foi efetuado pelo método da associação livre, com o paciente em seu estado normal. Esta modificação teve a vantagem de permitir que o processo fosse aplicado a um número muito maior de casos de histeria, assim como a outras neurúruses e também a pessoas sadias. Tornou-se necessário, porém, o desenvolvimento de uma técnica especial de interpretação, a fim de tirar conclusões das ideias expressadas pela pessoa em investigação. Estas interpretações estabeleceram com completa certeza o fato de que as dissociações psíquicas são inteiramente sustentadas por resistências internas. Parece, portanto, justificada a conclusão de que as dissociações se originarão devido a conflito interno, que conduziu à repressão do impulso subjacente. Para superar este conflito e desta maneira curar a neurose, é necessária a mão orientadora de um médico treinado em psicanálise. Ademais, demonstrou-se ser geralmente verdadeiro que, em todas as neurúruses, os sintomas patológicos são realmente os produtos finais desses conflitos, que conduzirão à repressão e à divisão, Splitting, da mente. Os sintomas são gerados por mecanismos diferentes, a, seja como formações de substituição das forças reprimidas, seja, b, como conciliações entre as forças repressuras e reprimidas, seja, c, como formações reativas e salvaguardas contra as forças reprimidas. As pesquisas estenderão-se ulteriormente às condições que determinam se os conflitos psíquicos conduzirão ou não à repressão, isto é, a dissociação dinamicamente provocada, visto não ser necessário dizer que um conflito psíquico, per si, pode ter também um desfecho normal. A conclusão a que a psicanálise chegou foi que tais conflitos davam-se sempre entre os instintos sexuais, empregando a palavra sexual em seu sentido mais amplo, e os desejos e tendências do restante do ego. Nas neurúruses, são os instintos sexuais que sucumbem à repressão, e constituem assim a base mais importante para a gênese dos sintomas, que podem, por conseguinte, ser encarados como substitutos de satisfações sexuais. Nosso trabalho sobre a questão da disposição às afecções neuróticas acrescentou o fato infantil ao somático e ao hereditário, até então identificados. A psicanálise foi obrigada a remontar a vida mental dos pacientes até sua primeira infância, e chegou-se à conclusão de que inibições de desenvolvimento mental, infantilismos, apresentam uma disposição à neurose. Especificamente, aprendemos, de nossas investigações da vida sexual, que existe realmente algo chamado sexualidade infantil, que o instinto sexual é constituído de muitos componentes e atravessa um complicado curso de desenvolvimento, cujo desfecho final, após muitas restrições e transformações, é a sexualidade normal dos adultos. As enigmáticas perversões do instinto sexual que ocorrem em adultos parecem ser inibições de desenvolvimento, fixações ou crescimentos assimétricos. Assim, as neuroses são o negativo das perversões. O desenvolvimento cultural imposto à humanidade é o fator que torna inevitáveis as restrições e repressões do instinto sexual, sendo exigidos sacrifícios maiores ou menores, de acordo com a constituição individual. O desenvolvimento quase nunca é conseguido de modo suave e podem ocorrer distúrbios, quer por causa da constituição individual ou de incidentes sexuais prematuros, que deixem atrás de si uma disposição a futuras neurúruses. Tais disposições podem permanecer inofensivas se a vida do adulto progride de modo satisfatório e tranquilo, mas podem tornar-se patogênicas se as condições da vida madura proíbem a satisfação da libido ou exigem gravemente sua supressão. Pesquisas sobre a atividade sexual de crianças conduzirão a outra concepção do instinto sexual, baseada não em seus intuitos, mas em suas fontes. O instinto sexual possui em alto grau a capacidade de ser desviado dos objetivos sexuais diretos e ser dirigido no sentido de metas mais elevadas, que não são mais sexuais, sublimação. O instinto fica assim capacitado a efetuar contribuições muito importantes às realizações sociais e artísticas da humanidade. O reconhecimento da presença simultânea dos três fatores de infantilismo, sexualidade e repressão constitui a principal característica da teoria psicanalítica e assinala a sua distinção de outras visões da vida mental patológica. Ao mesmo tempo, a psicanálise demonstrou que não existe diferença fundamental, mas apenas de grau, entre a vida mental das pessoas normais, dos neuróticos e dos psicóticos. Uma pessoa normal tem de passar pelas mesmas repressões e lutar com as mesmas estruturas substitutas, a única diferença é que ela lida com estes acontecimentos com menos dificuldade e mais sucesso. O método psicanalítico de investigação pode, por conseguinte, ser aplicado igualmente à explanação dos fenômenos psíquicos normais e tornou possível descobrir o estreito relacionamento existente entre produtos psíquicos patológicos e estruturas normais, tais como os sonhos, os pequenos erros da vida cotidiana, e fenômenos tão valiosos como xistes, mitos e obras da imaginação. A explicação foi conduzida mais longe no caso dos sonhos e resultou aqui na seguinte fórmula geral, o sonho é uma realização, disfarçada de um desejo reprimido. A interpretação de sonhos tem por objetivo a remoção do disfarce a que os pensamentos do que sonha foram submetidos. Constitui, além disso, auxílio altamente valioso à técnica psicanalítica, porque é o método mais conveniente de obter uma compreensão interna e insight da vida psíquica inconsciente. A miúde há uma tendência nos círculos médicos e, especialmente, nos círculos psiquiátricos, para contradizer as teorias da psicanálise sem nenhum estudo real ou aplicação prática delas. Isto se deve não apenas à notável novidade destas teorias e ao contraste que apresentam com as opiniões até aqui sustentadas pelos psiquiatras, mas também ao fato de as premissas e a técnica da psicanálise acharem-se relacionadas muito mais de perto com o campo da psicologia que com o da medicina. Não se pode discutir, contudo, que os ensinamentos puramente médicos e não psicológicos até o presente muito pouco fizeram por uma compreensão da vida mental. O progresso da psicanálise é ainda retardado pelo termo que o observador médio sente de ver-se a si mesmo em seu próprio espelho. Os homens de ciência tendem a enfrentar resistências emocionais com argumentos e, assim, satisfazem-se a si mesmos para sua própria satisfação. Quem quer que deseje não ignorar uma verdade fará bem em desconfiar de suas antipatias e, se quiser submeter a teoria da psicanálise a um exame crítico, que primeiro se analise a si mesmo. Não posso achar que nestas poucas frases tenha conseguido pintar um quadro claro dos princípios e propósitos da psicanálise, mas a elas adicionarei uma relação das principais publicações sobre o assunto, cujo estudo fornecerá maiores esclarecimentos a quem quer que eu possa ter interessado.